Música A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação de uso capião não depende de procedimento extrajudicial prévio Ao julgar o recurso especial de uma mulher que pleiteava o reconhecimento do domínio de um imóvel os ministros da terceira turma do STJ observaram que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença que entendeu que configura a falta de interesse processual a proposição de ação de uso capião sem a demonstração de que tenha havido empecilho na via administrativa No STJ, a autora sustentou que o Tribunal de Origem violou o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos de 1973 O normativo prevê que sem prejuízo da via jurisdicional é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel oscapiendo a requerimento do interessado representado por advogado O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que a questão é definir se o artigo 216-A da Lei nº 6.015 com a redação dada pelo artigo 1071 do Código de Processo Civil de 2015 que criou a figura da uso capião extrajudicial passou a exigir como pré-requisito para a propositura da ação judicial o esgotamento da via administrativa O ministro citou o precedente em que o STJ já decidiu pela existência de interesse jurídico no ajuizamento direto da ação de uso capião independentemente de prévio pedido extrajudicial Por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento da ação de uso capião Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!